Como as coisas são, né? O Bolsonaro demitiu o ministro de Minas Energia. Nas últimas semanas eu vi muita, mas muita desinformação da grande mídia sobre o que está acontecendo na inflação do Brasil. Eu mostrei aqui, num outro vídeo, uma matéria do Globo News dizendo que a culpa da inflação é de absolutamente tudo, menos do Bolsonaro. Aí teve uma matéria anteontem dizendo que o tomate é o culpado pela inflação. Não é o Bolsonaro, viu? O presidente do país, do Brasil, é o tomate, não é o Bolsonaro. Pois bem, aí a grande mídia fez várias matérias na semana passada que pareciam matéria de assessoria de imprensa, assim mesmo, matéria de marketing para o Bolsonaro. A Petrobras aumentou novamente o preço do diesel e aí saiu na capa do G1, que é o portal da Globo, do UOL, da Folha, do Estadão. Olha, Bolsonaro critica aumento de preços e critica a Petrobras. Bolsonaro falou que é um estupro e um absurdo o que a Petrobras vem fazendo com o Brasil. Aí depois sai o Bolsonaro, critica a lucro abusivo da Petrobras. Aí você fala, nossa senhora, o Bolsonaro está do lado do povo. O Bolsonaro quer que os preços não aumentem tanto. Me esquece de dizer, e nunca diz nessas matérias, por isso que eu digo que parece assessoria de imprensa, principalmente eles não dizem no título, mas aí você vai ler a matéria e também não dizem que quem escolhe o presidente da Petrobras e a política de preços da companhia que está vendendo petróleo cru em real e importando petróleo refinado em dólar, quem escolhe tudo isso, quem vendeu a distribuidora BR, quem está vendendo as refinarias, tem uma lá em Manaus para ser vendida nas próximas semanas, foi o Bolsonaro. Não foi o Tomate, não foram os caminhoneiros, não foi o PT, foi o Bolsonaro. Isso a mídia não fala. Tá, aí o Bolsonaro demitiu o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e aí sai matéria de capa no UOL, matéria de capa no G1. Bolsonaro demite ministro de Minas e Energia por aumento nos combustíveis. É, sério mesmo. É sério, o Bolsonaro demitiu o ministro. E aí o Bolsonaro colocou no lugar dele o Sachida. Sachida era assessor, braço direito, do Paulo Guedes. O Sachida tem várias declarações dele dizendo que não vai mexer na política de preços da Petrobras e mais ainda, ele vai além. Ele disse que o Estado não deve interferir em absolutamente nada. Ele é completamente contra estatais. Sachida vem aí para tentar desmontar mais ainda a Petrobras. Ou seja, desmontar mais ainda a Petrobras significa que se hoje a gasolina está R$8,00, mais ou menos, vai para R$10,00, R$12,00, R$15,00, porque ele vai desmontar e a Petrobras vai começar a dar mais lucro para os estrangeiros. Só para você ter ideia disso tudo. Só que o ministro não foi demitido por alta de combustíveis. Não foi. O ministro foi demitido porque ele era contra um projeto criminoso do Arthur Lira, um projeto de R$100,00 bilhões que você não vê no Jornal Nacional. Vamos lembrar, toda a Lava Jato, todos aqueles anos em que ficavam culpando o PT por tudo que acontecia e tudo mais, a Lava Jato inteira, até com o aumento de valor, às vezes era uma coisa ali de R$10,00, o Sérgio Moro falava que era R$100,00 e tudo mais, somava R$55,00 bilhões, a Lava Jato inteira. O crime que o Centrão quer cometer é um crime de R$100,00 bilhões e isso não sai na capa de nenhum jornal na grande mídia e ninguém responsabiliza o Bolsonaro por isso. Sempre que falam disso, falam do Centrão. Centrão não é uma pessoa, Centrão é o Centrão. E o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro não tem nada com isso. Vou te explicar aqui esse crime, a demissão do ministro de Minas Energia e tudo mais, mas antes eu peço que se você é fora do Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente dá informação que você não vai ver na grande mídia. Eles estão todos em conluio pra te enganar. Eles querem enganar você, eles querem que você pense que toda a desgraça acontecendo hoje no Brasil é culpa da guerra na Ucrânia, é culpa do tomate, é culpa da chuva, da geada, de tudo. Menos do Bolsonaro, viu? Do Bolsonaro é que não é. E olha, se o pão tá caro, você pode comer pão mofado, que não tem problema. Tinha uma matéria anual esses dias falando que comer pão mofado tá ok. Agora é isso. Olha, então inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente mostra a verdade, viu? Inclusive nas ruas, no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som em Barra Bonita, interior de São Paulo, denunciando o Bolsonaro. Agora, falar do ministro das Minas Energia. Tem um projeto do Centrão, que é um projeto de um gasoduto. É um gasoduto que vai custar cem bilhões de reais. O Centrão quer colocar, tem um projeto de lei pra ser votado, que é um projeto de lei sobre matriz energética no Brasil. Então, se o Centrão quer colocar uma emenda, emenda é o seguinte, tem um projeto de lei, imagina que a lei tem lá artigo 1, artigo 2, artigo 3, e aí enfia no meio de um artigo alguma coisa que eles chamam de jabuti. O que é jabuti? Por que chamam de jabuti? Jabuti é quando coloca uma coisa que não era pra estar lá. E por que o nome jabuti? Porque jabuti não sobe em árvore, ou seja, o projeto é uma árvore, tem lá um jabuti no meio da árvore. Jabuti não sobe em árvore, só sobe se tiver enchente ou se tiver a mão de gente. Ou seja, se alguém colocou lá. E no caso, se é mão de jabuti, porque alguém coloca ali, no caso, alguém do Centrão. Pra você ter ideia, quando privatizaram a Eletrobras, o relator era o Marcos Rogério. Quando tem qualquer tipo de projeto de lei, o presidente pode vetar. E aí quando eu digo presidente, é o Bolsonaro e tudo mais, mas no futuro, o Congresso pode vetar também por novos projetos de lei, pode vetar algum artigo e tudo mais. O que não pode o Congresso vetar são trechos de artigo. Então, pra que se colocasse um crime muito grande, um crime bilionário que fez com que a conta de luz todo mundo aumentasse, se a conta de luz aumentou, agradeça ao senador Marcos Rogério e ao presidente Bolsonaro que articulou isso tudo. Pra que isso não fosse cancelado nos próximos anos, o Marcos Rogério escreveu um artigo da lei da privatização da Eletrobras que tinha três páginas. Por que três páginas e um artigo? Porque se ele escrevesse aquilo tudo em vários artigos, algumas partes poderiam ser canceladas e aí isso ia fazer com que a conta de luz diminuísse e que o Brasil não ficasse comprando energia suja de termoelétricas de empresários amigos do Marcos Rogério e amigos de empresários do Centrão. Eu só tô dando esse exemplo pra você ver como eles fazem de tudo pra que os crimes cometidos por eles agora não possam ser desfeitos depois ou pelo menos não com facilidade. Tá, agora voltamos a esse projeto de matriz energética no Brasil. Querem colocar um jabuti? Que é um gasoduto. É um gasoduto que vai custar 100 bilhões de reais que vai levar gás pra áreas longínquas do Brasil. Ok, esse projeto tá desde 2015 o Centrão tá tentando aprovar esse projeto desde quando se começou a falar de golpe já falaram, opa, além do golpe vamos pegar aí 100 bilhões da Petrobras e colocar nesse gasoduto. aí começou a falar, não pode tirar o dinheiro da Petrobras pra construir o gasoduto. Vamos tirar de outro lugar. De onde? De onde? De onde? Agora o Centrão decidiu. Vamos tirar dinheiro do pré-sal. 100 bilhões de reais do pré-sal pra construir o gasoduto. Aí você fala, Thiago, mas levar gás pra áreas longínquas do Brasil é bom? É ruim? Bom, tem muita gente... Eu tenho muito petroleiro, gente que trabalha na Petrobras que assiste o canal. Eles podem comentar melhor do que eu. O problema não é se é bom ou ruim. Não vou entrar nesse mérito aqui. O problema é o seguinte esses gasodutos todos 100 bilhões de reais é muita grana. A gente acaba perdendo noção do valor porque os crimes de corrupção no Brasil escalaram muito. Eu lembro que queriam derrubar o Lula em 2005 por um mensalão que jamais existiu que era 30 mil reais por mês a denúncia e depois foi provado que não existiu. 30 mil! Aí agora 30 milhões? 300 milhões? Eu tô falando de 100 bilhões! Olha só o tamanho! Eu vejo aí o Sérgio Moro tweetando todo dia Ai, porque o mensalão blá 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 foi provado que não existiu mas era 30 mil! Tô falando aqui de... Olha! É mais de um milhão de vezes mais! Tô pra você ter ideia de como escalou o tamanho do crime. Esses gasodutos todos vão beneficiar um empresário. Esse empresário é um empresário chamado Soares. Soares! Você fala Quem é Soares? Lembra da OAS? OAS era aquela uma das empreiteiras que foram denunciadas na Lava Jato cujos donos confessaram terem pago propina pra centenas de políticos. Engraçado! E não eram políticos do PT o único que eles confessaram que era do PT é porque estavam presos na delação sem prova pro Moro poder prender o Lula que era o Triplex a reforma do Triplex da OAS. Pois bem o S de OAS é desse Soares. Esse Soares ele é conhecido como o rei do gás. Ele é dono de várias distribuidoras de gás no Brasil. Algumas que o próprio governo Bolsonaro privatizou. Que era nossa do povo brasileiro agora é do S da OAS do Soares. O Soares assim como eu falei ele e os comparsas dele já confessaram pagar pelo menos a OAS confessou pagar a empresa que ele fundou pagar propina pra centenas de políticos. Então eles têm questão assim com o pessoal do Centrão assim são muito muito amigos. E é o que acontece o Centrão quer colocar nesse projeto de lei de matriz energética um artigo também um artigo grandão pra que depois não possa ser cancelado ou modificado pra que dinheiro do pré-sal 100 bilhões de reais custeie esse gasoduto. Agora vamos lembrar eles não fizeram estudo nenhum pra saber quanto custa o gasoduto. Então eles simplesmente pegaram o valor qualquer inflar esse valor porque eles vão roubar muito eles vão roubar muito pensa que se o Centrão tá falando que o gasoduto custa 100 bilhões de reais é porque o gasoduto deve custar no máximo 10. E os outros 90 roubam. Então é um dos maiores roubos feitos na história do Brasil tá pra acontecer nas próximas semanas. E o ministro de Minas e Energia ele era contra. Ele era contra. Tinha um entrave ali. Tava lá Bolsonaro dando ok Arthur Lira ok Ciro Nogueira ok todo mundo ok vamos aí aprovar vai rolar muita propina estão falando de 100 bilhões de reais aí você imagina nos negócios do Centrão geralmente eles roubam entre 70 a 100% de todo o dinheiro não vão roubar sempre porque o gasoduto vai ter que ser construído pelo menos esperamos né se forem aprovar que pelo menos construam o negócio mas imagina que vão roubar 70% disso então 70 bilhões de reais aí imagina quanta propina não tem pra pagar pra deputados e senadores aprovarem isso o quanto antes é muita grana é muita grana eu falo a gente tá perdendo noção dos valores estão saqueando o Brasil de maneira que vai ser muito difícil reconstruir depois tá aí eles o gasoduto é superfaturado o gasoduto vai favorecer apenas a um empresário esse empresário com esse gasoduto vai ter o monopólio da distribuição de gás em vários estados do Brasil ou seja ele se ele quiser chegar e falar amanhã você quer saber tá difícil pra mim eu preciso aumentar o preço vamos dobrar o preço do gás vamos dobrar agora o gás está ao dobro do preço pronto vai dobrar metade do Brasil vai pagar o dobro do preço pelo gás mas como ele tem o monopólio em parte do Brasil se ele dobra mesmo você não morando nas partes onde ele distribui gás as distribuidoras dos outros estados vão falar se ele dobrou aqui a gente também pode aumentar vamos aumentar também é isso isso está acontecendo em todo o Brasil e aí quando isso tudo acontece temos o que? inflação e aí você vê a grande mídia que até dá notícia saiu lá embaixo tive que fazer assim meu celular faz assim 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 sai lá embaixo na capa do UOL olha o ministro de Minas e Energia era contra o gasoduto não falou que foi demitido por isso a versão oficial da Folha UOL Globo é que ele foi demitido por causa da alta dos combustíveis como se o Bolsonaro estivesse tentando fazer alguma coisa e as matérias nenhuma dessas matérias fala que o Bolsonaro é quem escolhe a política de preços da Petrobras nenhuma dessas matérias é pura desinformação pra você pensar que o Bolsonaro tá tentando fazer alguma coisa você até vê um analista ou outro no Globo tem lá um que eu critiquei esses dias mas ele é um dos poucos que fala a verdade no Globo que é o Bernardo Melo Franco ele até falou olha o Bolsonaro tá tentando enganar o povo aí na questão dos combustíveis ele falou é um dos poucos aliás cuidado aí eu não sei se assiste os vídeos Bernardo e se você continuar falando a verdade a Globo te demite que lá na Globo é proibido falar a verdade pois bem a versão oficial da mídia mas o que sai na capa em destaque sempre é a versão mentirosa é a versão do Bolsonaro de que ele está tentando fazer alguma coisa pra controlar a inflação enquanto isso eles falam que a inflação é culpa eu mostrei aqui anteontem em um vídeo eu falei é culpa da chuva é culpa do nossa é culpa de tanta coisa menos o Bolsonaro é culpa da chuva é culpa da guerra na Ucrânia é culpa da alta dos combustíveis que aí isso também não é culpa do Bolsonaro é culpa de não sei o que e o Bolsonaro criticou a alta dos combustíveis olha pra você ter ideia do nível de mal-caratismo da mídia sabe por quê? eles também levam tá rolando muita grana quando a Petrobras é anuncia 44 bilhões de lucro que é 70% a mais do que o lucro criminoso do ano passado e olha se a Petrobras tivesse um lucro de 44 bilhões e falasse assim ó vamos investir aqui na empresa vão aumentar os salários dos petroleiros vão aumentar tudo contratar mais gente investir fazer refinaria não sei o que você até pensa pô tá ruim mas pelo menos tem ali uma visão de melhorar a empresa não eles pegam os 44 bilhões e 99% do dinheiro vai direto para os acionistas vai tudo para o exterior esse dinheiro e aí eu falo muitos desses acionistas que ganham esses bilhões são donos dos veículos de mídia por isso que eles querem e a gente aqui pagando é um programa de transferência de renda transfere renda minha sua e de todos os brasileiros transfere muito dinheiro nosso para a gente suar assim para pagar as contas para tudo mais para quê? esse dinheiro todo vai para meia dúzia de estrangeiros de bilionários eles todos sugando o nosso dinheiro esse é o governo Bolsonaro isso essa análise aqui você não vê na Globo só no Plantão Brasil e em alguns canais de esquerda viu ó eu vou mostrar agora o nosso carro de som que mostra pra não dá pra fazer essa análise toda infelizmente no carro de som que cada pessoa em média escuta 30, 40 segundos então a gente faz o que pode né olha só barra bonita o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o plantão chave vem aqui denunciar esse disco vem que acabar se você também é contra Bolsonaro e esse disco se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube olha o desempenho desde o povo e amoroso a bonidade mostra o mundo da vila do outro e o que dá para está aqui um trecho lá em Barra Bonita nos próximos vídeos eu vou mostrando esse é um monte de cidade que a gente rodou e ainda não mostrei tem gente outro dia eu vi um outro youtuber de esquerda hein falando ah os carros de som eles não politizam as pessoas eles são inúteis eu falei pô o cara quer que eu faça o que que eu leia o capital do Marx no carro de som que coloca alguém para ler isso para ver se politiza alguém a gente faz o que dá a pessoa escuta 30 segundos pelo menos sabe que está tudo caro e a culpa é do Bolsonaro que a Globo não fala a Record não fala a Veja Jovem Pan CNN Metrópolis ninguém fala nós falamos não só aqui mas também nas ruas para todo mundo ouvir é isso quem quiser apoiar embaixo do vídeo tem um botão seja membro no primeiro comentário eu tenho o Pix o PicPay e as minhas outras redes sociais falou tchau 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 tchau